Hoje vamos dar dicas sobre como alugar um apartamento legal. Como vocês sabem, a gente acabou de trocar de casa. Se você ainda não viu os primeiros vlogs da mudança, é só clicar bem aqui. A gente resolveu ajudar vocês aí que estão começando essa vida. Muita gente falou que estava se mudando, ou que tinha acabado de se mudar, ou que estava quase se mudando. Então a gente vai dar as dicas que a gente percebeu que são úteis quando você está procurando um apartamento. Como vocês também sabem, o primeiro apartamento já estava perto de colapsar, então a gente está cada dia mais feliz por estar morando aqui. Então vamos começar, né? Vamos começar. Essa luz está vazando aqui. Vocês perceberam que o Felipe está usando óculos? Estou gravando. Primeira aparição dele no YouTube de óculos. Como você se sente, amor? Me sinto inteligente. Achei que você ia repetir a mesma coisa do Snap, eu ia falar que não valia. Aliás, se você não segue a gente no Snapchat, o Felipe fez até o diário do primeiro dia de usando óculos. Então segue a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, né? Aqui em cima. A primeira dica é, se você não tem carro, procure um apartamento o mais próximo do metrô possível. Ou perto de transporte público, perto das coisas que você faz. Se você conseguir fazer tudo a pé, é o mundo ideal, né? Melhor ainda. Incluso nisso também, além do transporte público, está mercado, padaria, um barzinho, por que não? Eu sei que alugar apartamento perto de metrô normalmente é mais caro. A gente aqui mora umas 5 quadros de metrô. Mas a gente, por exemplo, mora há uns 10, 15 minutos andando do metrô. É perto, suficiente pra nós, jovens e saudáveis. E já não é tão caro quanto morar do lado. Provavelmente não é perto o suficiente pra você, tá, gente? Conhecer as redondezas de onde você vai morar antes de decidir onde você vai morar. Até pelo que o Felipe falou, de ter um mercado perto. Se você não conhece o bairro, se você não conhece muito bem o bairro que você tá indo, é bom que você dá uma voltinha. Ah, isso tem muito a ver com o nosso gosto. Procura prédios antigos. Ah, não, mais ou menos com o nosso gosto. Procure apartamentos em prédios antigos, porque eles normalmente são maiores. Mas também toma cuidado pra não alugar um apartamento muito velho, que foi o que aconteceu na nossa última vez. É importante que o apartamento esteja, digamos, reformado, na mesma palavra. Bem cuidado, né? Pois é, e não precisa estar novinho. Tipo assim, você precisa garantir que o chão não vai estar todo estourado, se for de taco. Isso. A gente sempre procura apartamentos mais antigos porque eles tendem a ser maiores por um preço menor. Porque o prédio não tem infraestrutura. Então, assim, talvez não tenha porteira 24 horas. Mas aí, o que a gente sempre pensa é, tipo assim, cara, eu vou deixar de morar num apartamento muito legal e muito melhor porque não tem porteira 24 horas, sendo que pra gente não faz a menor diferença. Pois é. Ou porque não tem piscina, ou porque não tem lazer, que isso aí faz menos diferença ainda. E você vai ter um apartamento super legal. Outra dica muito importante em relação a procurar apartamento é ter paciência. Parece que é redundante. Essa talvez seja a melhor dica. Mas não é. Você precisa ter paciência de ficar fuçando nos sites de aluguel. Quando eu procurar esse apartamento, até no site direto da imobiliária. Tem vezes que a imobiliária sobe antes no site dela do que no... No site de anúncio mesmo. No site de anúncio. Isso é uma vantagem pra você, porque você também vai descobrir se você ainda não alugou o seu primeiro apartamento que é possível perder muitos apartamentos durante o processo, se você não for rápido. Sim. E você, olhando os sites direto da imobiliária, você vai ter uma puta vantagem. Porque o nosso apartamento, esse aqui que estamos nesse momento, por exemplo, quando a gente achou ele, ele tinha sido anunciado no dia. E aí é bom porque você tá na frente das outras pessoas. Da primeira vez que a gente veio pra São Paulo, a gente perdeu acho que três apartamentos, porque a gente ficou meio na dúvida, assim, de se era o apartamento ou não. E a gente ainda não morava na cidade, então era mais difícil ainda. A dica é ter paciência. Até porque os sites das imobiliárias são uma grande bosta. Então você vai precisar de muita paciência mesmo. Pega os sites das imobiliárias da sua região, normalmente as imobiliárias são por bairro. Pega as imobiliárias do bairro que você quer morar, e aí você deixa todos na sua home ali. Pra quando você ligar o computador, você já conseguir, já olhar isso, primeira coisa do dia. O meu computador ficou um grande inferno por algumas semanas. Foi mesmo, tinha pelo menos 50 abas abertas. Outra coisa que eu fazia era, quando a gente ia visitar um apartamento que a gente gostava mais ou menos, eu deixava o anúncio dele aberto sempre. Pra se ele sumir, se eu já saber que eu não posso mais considerar ele na lista de imóveis possíveis candidatos a aluguel. Saia cedo pra procurar apartamento. Saia cedo, essa é uma das dicas mais preciosas também. É importante sair cedo por vários motivos. E aí o que a Isabela estava dizendo é que essa dica está atrelada a outra dica, que é ande pela região que você quer procurar. Não fique só no site, porque muitas vezes vários apartamentos não estão nem anunciados. A gente viu vários apartamentos que estavam livres, mas que não estavam anunciados, porque o proprietário ainda ia pintar ou fazer algum tipo de reforma. Isso, tem outra dica ligada a isso que é, pergunte aos porteiros. Exatamente. Se você viu um prédio que você gostou da região que você quer, pergunta pro porteiro, mesmo que não tenha anúncio. O porteiro gosta de conversar, você vai ser muito simpático com ele, porque você é uma pessoa ótima. E aí você vai trocar uma ideia ali, o cara vai te dizer se tem ou se não tem, se é bom ou se não é. Até se o proprietário é gente boa ou não, os porteiros dizem pra você. Dizem mesmo. A gente inclusive foi visitar um, tem a fatia de questões que a gente foi visitar um, que ainda ia ser reformado. E o porteiro simplesmente falou que tinha um furo na porta do apartamento. Aí o Felipe falou, nossa, que bizarro um furo na porta. Aí o porteiro virou pra gente e falou, é, eu acho que as pessoas que moravam aqui brigavam. Isso aí foi tipo uma cabeçada que a pessoa deu. Tipo assim, opa, acho que eu não vou alugar esse apartamento. O bom de sair cedo também é que a maioria dos prédios aceitam visita a partir de 8h30 da manhã. Então, você sai cedo, você não vai ficar no calor desgraçado. Você não desperdiça todo o seu dia. Não desperdiça todo o seu dia. Se você andar de 8h30, 10h30, são duas horas eu olhando apartamento. Duas horas eu olhando apartamento em um dia é coisa pra caralho. É, confie em mim. Outra dica importante é, não insista em ficar andando depois que você já saturou. Você vai ver que existe uma hora que você cansou já de ver apartamento. Mesmo que você veja o apartamento da sua vida, você vai achar de uma bosta. E aí é melhor você simplesmente parar e voltar no dia seguinte. Se você puder, é claro, né? No caso da primeira vez que a gente veio, eu não podia. Eu ficava andando 8h, mas foi péssimo. Uma outra dica que eu lembrei que é muito importante é, se você viu um apartamento muito bom, mas que não tá dentro do seu budget, para de olhar naquele dia. Porque às vezes é melhor do que você voltar a olhar apartamentos que estão dentro do seu orçamento. Porque se você já não pode pagar aquele apartamento, não faz sentido você ficar comparando ele com as outras coisas que você pode pagar. Isso. Isso de perguntar aos porteiros tem esse lado ruim, que você pode ver coisas que não estão exatamente dentro do seu orçamento. Até porque nem sempre eles sabem exatamente quanto que estão pedindo de aluguel. A gente mesmo foi ver um apartamento incrível, só que depois a gente foi saber que ele tava, sei lá, muito acima do nosso orçamento. E aí nesse dia a gente foi até pra casa e tal, pra olhar outras coisas, porque começou a ficar frustrante. Não se deixe frustrar, porque é uma coisa que leva tempo, que precisa ter paciência pra você achar um bom apartamento. Exatamente. Essa foi uma coisa que a gente aprendeu muito, né? Aprendeu da pior maneira possível. Agora as dicas de quando você entrar no apartamento. Dicas, bom, tá tendo uma obra aqui do outro lado da rua, se tiver vazando barulho de obra... Desculpa, desculpa. Foi mal pelo vacilo. Mal pelo vacilo. Agora dicas pra você olhar quando você já estiver dentro do apartamento. Usou todas as dicas que a gente deu pra procurar... Aí você agora tá visitando. E agora você tá visitando alguns apartamentos. O que olhar nos apartamentos que você tá visitando da rua? Minha melhor amiga é arquiteta e a primeira vez que eu fui procurar apartamento, ela me deu uma dica incrível, incrível, que é... Abra a porta do banheiro e vê se não bate no vaso. Principalmente quando você tá procurando apartamentos pequenos, como é o nosso caso, quarto e sala, ou kitnet. É muito comum as pessoas quererem enfiar o máximo de coisa no menor espaço. E não é difícil de você achar um apartamento que a porta do banheiro não abre porque bate na privada. E, gente, não se enganem que vocês vão conseguir conviver com isso. Isso é uma das piores coisas que existe no mundo. Porque se a porta tá batendo na privada, é porque não tem espaço pra você ficar em pé e fechar a porta confortavelmente. Provavelmente quando você sentar no vaso, seu joelho também vai bater na porta. Outra coisa que ela me falou na época foi veja de que lado o sol bate. Porque tem apartamentos que são mal projetados e são construídos pra nunca bater sol. E eles são apontados para o sul. Você é arquiteto e sabe exatamente pra que lado que o apartamento tem que ser apontado. Comenta aqui embaixo, por favor, pra ajudar todo mundo. E eu acho que tem duas outras coisas importantes de falar também relacionadas a isso que é veja se o apartamento é bem iluminado além de bater sol necessariamente e se todos os cômodos são bem iluminados. Porque a gente viu vários em que um quarto ou a sala ou a cozinha a cozinha é o mais comum não tinha janela pra fora. A janela era meio que voltada pra dentro do prédio e não batia sol em nenhum momento. E às vezes tinha até aquele cheiro de umidade, né? Assim, uma dica ótima no mundo ideal seria visite o apartamento mais de uma vez. Só que como vocês já sabem a dica que a gente deu lá atrás você tem que ser rápido quando você encontra um bom apartamento de um quarto ou kitnete. E ninguém tem tempo de ficar visitando toda hora também. Então você precisa olhar a maior quantidade de coisas possível dentro da sua realidade do dia que você foi fazer a visita. O que nos leva a uma outra dica muito importante. Que é? Que é anote as coisas que você vê no apartamento. Essa é provavelmente a dica mais importante de todas. Depois que você já viu 20 apartamentos você não vai lembrar qual que tinha uma janela boa e qual que tinha uma janela ruim. É sério. Você vai querer confiar na sua memória. Mas é muito, muito fácil de você acabar confundindo. E além das anotações você pode tirar fotos também. É legal também olhar se tem tomadas suficientes no apartamento e se elas são daquele modelinho novo. O Felipe sabe o que é isso melhor. Isso é importante. Você é do modelo novo. E não só se tem bastante tomada ter bastante tomada é bom mas se elas estão nos lugares certos. Se tem tomada pra você ligar a máquina de lavar roupa se tem tomada pra você ligar o seu fogão se você trabalha em casa que nem a gente e quer fazer um home office tem tomada suficiente pra isso? Tem lugar pro seu home office? Tem lugar pro seu home office? Onde você pensou que poderia ser o home office naquele apartamento? Você teria como ligar tudo que você precisa na tomada? Outra coisa que era uma premissa pra gente vir morar em algum apartamento é tem internet de fibra? Internet fibra ótica. Por que internet fibra ótica, Isabela? Porque além de ser muito mais barata que a internet que não é fibra ótica rabiada ela é muito mais estável então é uma internet melhor e mais barata. E mais rápida. E muito mais rápida. Outra coisa importante pra olhar é se todos os seus eletrodomésticos cabem na cozinha. Isso, exatamente. Na verdade não todos os seus mas se tudo que deve estar numa cozinha cabe numa cozinha. Isso. Por exemplo, você vai conseguir botar a geladeira e o fogão e abrir a porta da geladeira toda? Abrir a porta da geladeira é muito importante, gente. Eu acho assim, a gente tá dando as dicas do que a gente precisava no apartamento. Por sempre estar nele, por exemplo a gente não chegou nem a considerar apartamentos muito pequenos porque nós dois trabalhamos de casa. Outra coisa importante ainda nesse assunto se o apartamento tem tanque na área de serviço cabe uma máquina de lavar também? A gente usa muitos apartamentos que não cabiam. a máquina fica exatamente em frente ou seja, é impossível de você usar o tanque de casa. Você não tem tanque de qualquer forma. Uma coisa que era muito importante pra gente é se tinha armário embutido no quarto. Pelo menos um armário a gente queria que tivesse porque o armário é uma pequena fortuna. É caro. eu acho uma coisa que é um pambolhão ocupa um espaço um puta de um espaço no apartamento que é pequeno porque se você tá alugando um quarto-sala normalmente ele vai ser pequeno. Então se o armário já tá embutido ele já tá dentro da parede. Assim, você não assimila que tá ocupando espaço. Ele continua ocupando espaço mas ele tá ali disfarçado no contexto do quarto. Se você estiver olhando em apartamentos antigos vale ver como que tá a qualidade desse armário embutido, né? Sim. Se ele não tá com cupim se ele não tá se despedaçando. Se não tem cheiro de mofo. Uma coisa que pessoas ansiosas como eu precisam ter em mente não fica se imaginando no apartamento antes de você fechar negócio porque isso gera muita frustração. Sim, você precisa ter uma certa frieza na hora de olhar os apartamentos. A gente só acreditou que ia ter esse apartamento na hora que a gente foi lá e buscou a chave. Sim. Porque até ir buscar a chave sério, não não tem nenhuma garantia de que você vai conseguir. E é isso que a gente já falou aqui também. Apartamentos pequenos como são mais baratos eles acabam saindo muito mais rápido. Então não fica se imaginando não fica imaginando você e seus gatinhos e o amor da sua vida e seu Netflix num apartamento antes de se mudar porque isso gera muita frustração. Mas a gente viu um apartamento que a gente adorou e nos imaginamos morando lá e no caso das contas não tinha cabeamento pra nenhum tipo de internet. Aqui em São Paulo é muito comum você ter apartamentos com piso de taco. Num apartamento com piso de taco você precisa conferir se os tacos estão direitinhos porque eles soltam fácil e se os tacos estão soltando é muito chato de consertar você vai ter que chamar alguém pra fazer isso. Olha todos os cantinhos assim, todos os taquinhos vê como é que eles estão. Até porque procurando em prédios antigos é muito comum que o taco não esteja 100% conservado. Além do taco é importante você ver as janelas também. Além do tamanho da janela você precisa ver se ela funciona direito. Então chega no apartamento a primeira coisa que eu fazia quando a gente estava procurando era chegar e abrir a porra da janela. Você vê se a janela está funcionando ou se ela não está dura e emperrada e toda fodida porque trocar uma janela não é tão simples assim também. Você ouve o que tem acontecendo em volta também. Você vê se não tem nenhuma ópera por perto. Isso é muito importante. Então eu chegava no apartamento abria todas as janelas e aí a gente parava para escutar se tinha obra nos fundos se tinha obra na frente o que estava acontecendo olha para fora da janela. Até porque a gente estava vindo de um apartamento muito barulhento então para a gente era muito importante que o apartamento fosse mais silencioso que o anterior. Visite o apartamento em dias de semana. Não vai visitar fim de semana. Isso é o pior erro que você pode cometer. Sábado de manhã tudo é lindo não vai ter trânsito não vai ter ninguém passando na porta não vai ter nem obra não vai ter obra não vai ter nada. Se você já mora perto de onde você está se mudando passa no apartamento à noite para você ver a quantidade a sensação de segurança que você tem perto dele. Quando a gente esse apartamento que a gente mora agora é bem perto do que a gente morava antes e aí quando a gente resolveu dar entrada nos papéis a gente começou a vir todos os dias voltando da aula andando por aqui para ver como que era a região o que estava acontecendo e tudo mais. Tentando pela milésia a quarta vez finalizar esse vídeo agora vai gente agora vai. Se você tem mais alguma dica para dar para quem está procurando apartamento deixa ela aqui nos comentários que a gente vai adorar ver e se você quer saber alguma coisa que a gente não falou nesse vídeo é só perguntar para a gente lá no Snapchat. Tem uma caralhada de passarinho cantando estou me sentindo dentro do fundo de branca de neve. Por que tem muito de passarinho cantando? Porque a gente soube escolher bem nosso apartamento ou seja isso aqui é a nossa credibilidade. Se tiver mais alguma sugestão de vídeo para o Veda comenta aqui embaixo também. tchau e até amanhã.